Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez viemos aqui falar desta pandemia da Covid-19. Hoje, dia 30 pela manhã, tivemos aqui a reunião da Covid-19. Este comitê, que ao longo desse tempo todo, tem me aconselhado, tem trazido informações substanciais para tomarmos as decisões. E hoje, estamos tomando mais uma. Estou acabando de assinar um novo decreto municipal, no qual estamos alterando o sistema de atendimento dos nossos bares, lanchonetes, restaurantes, lanches, enfim. Vamos dedicar para o sistema delivery. Nesse sistema, há menos contato, há mais oportunidade de trabalho. Queremos pedir a compreensão de todos os nossos comerciantes. Estamos tomando estas medidas para preservar a saúde e o bem-estar de todos. E eu espero que, com isso, nós possamos superar este momento. É um momento de dificuldade. Portanto, quero aqui, de público, pedir mais uma vez. Cumpram, para que nós possamos ter o convívio social com saúde e com harmonia. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.